Pessoal, depois de anos eu tenho muitas e muitas novidades sobre Jurassic Park Builder, sério velho, com esse tempo todo que eu passei sem trazer vídeo sobre esse jogo aqui no canal, que está prestes a ser revivido pelos seus fãs, aconteceu muita coisa e eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. E pessoal, se vocês gostam de que eu traga todas as notícias sobre o Jurassic Park Builder Remastered, deixe um like nesse vídeo para me ajudar e compartilhe ele aí com todo mundo, beleza? Eu me esforço muito para trazer, procurar notícias sobre o jogo para eu trazer o mais rápido para vocês, beleza? Assim como eu estou fazendo nesse vídeo. E não se esqueçam também de se inscrever no canal para vocês me ajudarem, eu consegui alcançar meu sonho dos 100 mil inscritos, beleza? Falta bem pouco e eu conto com a ajuda de vocês para eu alcançar. E tá pessoal, o que aconteceu com o Jurassic Park Builder Remastered? Bem pessoal, para eu começar isso, vamos voltar para o nosso personagem principal que estava à frente da produção desse Remastered, que é o Ghost 98. Como eu já disse em vídeos anteriores para vocês, o Ghost, ele estava tendo alguns problemas com a produção do jogo. Ele basicamente estava sozinho com tudo isso para fazer o jogo e ele não tinha muito tempo e não tinha muita remuneração para fazer o jogo. Ele pediu ajuda, ele comunicou para os seus fãs para todo mundo compreender que talvez o jogo possa demorar para ele ser feito por causa desses problemas que infelizmente o Ghost estava tendo. E depois disso pessoal, o Ghost infelizmente ele acabou sumindo. Cara, nunca mais ele postou novidade, já faz meses mano, praticamente quase meio ano que ele está sem trazer nenhuma novidade no canal dele, que é onde ele postava a produção e o andamento do jogo. Mas antes de ele sumir, ele postou duas imagens na sua comunidade mostrando o mapa do jogo e um pouco que ele tinha feito. Ele mostrou lá o terreno de onde ficavam os dinossauros, um pouco do HUD, do layout e também ele mostrou aquela parte lá que tem o portão do Jurassic Park. E também ele mostrou aquelas docas lá que onde eles conseguiam comida para alimentar os dinossauros. Mas depois dele postar tudo isso e atualizar a sua produção do jogo, ele infelizmente sumiu pessoal. Nunca mais a gente teve novidade do Ghost, eu não sei o que aconteceu com ele, eu espero que ele esteja bem. Mas talvez seja mano, que ele não tenha muito tempo para conseguir fazer o jogo. Porque ele estava nas suas horas vagas, suas horas que ele poderia se divertir, sair, fazer alguma coisa, ele estava produzindo o jogo. E às vezes ele não tinha tempo para focar na produção do jogo, porque ele também é um ser humano, ele também tem sua vida. Mas depois de tudo isso pessoal, passaram-se meses e meses e a gente sem nenhuma novidade de Jurassic Park Builder. Quando uma pessoa no meu canal tinha comentado, me desculpa, eu não vou me lembrar seu comentário, eu me esqueci de salvar. Mas obrigado por terem avisado aí, eu sempre leio todos os comentários, então fiquem à vontade para comentar. Que tenha certeza que eu vou ler e responder a todos. Então, essa pessoa que comentou no meu canal, falou que saiu uma versão da Alpha de Jurassic Park Builder Remaster. E cara, eu fiquei assim, inacreditado né velho, porque como assim mano, a gente sem novidades aí velho, do Goji com a produção do jogo. Eu até achado que o projeto já tinha acabado, já tinha ido de arrasta para cima né, mas só que falaram que tinha isso daí. Então mano, eu fui pesquisar, olhei o canal do Goji, não vi nada, pesquisei no YouTube e cara, achei um canal mano, chamado Last Trial Assign. Eu me desculpe se eu pronunciei errado, mas é isso né mano, o nome do canal aí. E velho, eu descobri que eles também entraram nesse projeto de refazer o Jurassic Park Builder. Eu dei uma olhada no canal desse carinha que estava produzindo o jogo e eu descobri que recentemente, ele tinha anunciado nesse canal dele aí, que ele iria começar a produzir o Jurassic Park Builder Remaster mano, ou então Remake, como vocês quiserem chamar. Ele fez um vídeo explicando que ele conseguiu uma equipe, aí eu não sei se são amigos dele, ou se ele realmente contratou alguma equipe, mas ele conseguiu uma equipe que vão começar a produzir um jogo, é uma equipe pequena, eu não vou me lembrar do nome de todos, mas nesse vídeo ele também estava pedindo mais pessoas aí entrarem em contato com ele, se a galera souber né, fazer alguma coisa do jogo para colaborar com o projeto. E galera, um mês depois desse vídeo anunciando para o público que eles estão entrando nesse projeto de reviver o Jurassic Park Builder, eles lançaram um vídeo no seu canal de 43 segundos mostrando o mapa do Jurassic Park Builder velho. Sim, o mapa não está completo, mas as principais coisas estão no mapa, o terreno onde ficam as gaiolas dos dinossauros, aquela parte central né mano, que fica o portão do Jurassic Park Builder, aquele hall principal também do que aparece no filme, e as docas também de alimentos. Ele postou esse vídeo aí simples, só mostrando o mapa, mas cara, dá para ver nesse vídeo o quanto esse projeto está avançando bastante. E depois disso pessoal, no mesmo mês, eles postaram um vídeo mostrando as animações do Triceratops, sim velho, os caras mostraram lá o modelo 3D do Triceratops do jogo, com as suas animações, seus rugidos, seus movimentos, estava tudo lá pessoal, sim velho. Inclusive, nesse vídeo, eles divulgam o seu Telegram no final, que é o Telegram de onde eles estão postando as novidades. Então pessoal, se vocês querem acompanhar esse projeto mais de perto, ver as notícias saindo aí de primeira para vocês, cara, eu vou tentar deixar o Telegram deles aí, o convite do Telegram aí na descrição, para quem quiser acompanhar aí, porque lá eles postam novidades, conversam com a galera, e também dá para a gente ver de perto o que está rolando por trás do desenvolvimento do Jurassic Park Builder Remastered. E sério galera, quando eu falo que esse projeto está avançando muito rápido na mão desses caras, é porque cara, é uma coisa absurda. Tipo assim, no mesmo mês, os caras postaram velho, um vídeo mostrando o Triceratops, mostrando um vídeo do mapa, e velho, eles no mesmo mês postaram na comunidade a jaula do Triceratops já no mapa do jogo. Sim pessoal, eles postaram lá, inclusive eles estão continuando postando lá na comunidade tudo isso. E também pessoal, depois de um tempo, eles conseguiram colocar o Triceratops nesse modelo em 3D, que eles mostraram para nós, dentro da sua jaula, no mapa. Mano, é uma imagem muito top, que está lá na comunidade deles, eles também postam várias notícias do desenvolvimento e muita coisa mesmo. E inclusive pessoal, se vocês apoiam esse projeto e querem tentar dar uma ajuda, vocês podem doar para eles aí, né velho. Eles deixaram várias formas de vocês conseguirem doar. Eu acho que, eu não sei se eles estão pedindo o Bitcoin, né, o Ethereum para tentar doar, mas eles deixaram a opção da galera ajudar aí nesse projeto. E enquanto eu estou fazendo esse vídeo, há exatos nove dias atrás, eles tinham postado na comunidade do seu canal que eles estão produzindo o Dilofossauro. Sim mano, eles estão trabalhando no modelo 3D desse dinossauro, que é um dinossauro icônico, né, dos filmes e também do jogo. Mas pessoal, eu sei que vocês vieram nesse vídeo porque ouviram falar que existe uma versão jogável desse jogo. E sim galera, eles já conseguiram fazer a primeira versão alfa do jogo e você pode baixar para jogar e testar no seu próprio celular. Sim pessoal, eles disponibilizaram essa versão. E para vocês baixarem, vocês têm que entrar no grupo do Telegram deles e lá vocês vão achar o download, beleza? Eu não vou deixar o download na descrição porque eu acho que eles não querem isso, mas eu vou deixar como eles querem o Telegram deles para vocês irem lá e baixar a versão. É bem simples, é só vocês entrarem no grupo que lá vai ter uma aba de mídia que vocês vão conseguir achar essa versão e podem estar lá sem medo que vocês vão conseguir jogar. E eu fiz isso, fiz tudo certinho, entrei lá no Telegram deles, peguei a versão, instalei no meu celular. E basicamente galera, quando vocês entram no jogo é a mesma coisa. Primeiro aparece a logo ali da Unity, que é a engine que eles estão produzindo o jogo. Depois disso, aparece lá, né velho, tudo que aparece no Jurassic Park Builder clássico. A intro lá que aparece da câmera entrando no portão do parque. E também gente, quando a gente entra no jogo, não tem muita coisa assim porque ainda é uma versão alfa, galera, beleza? Não é uma beta que já tem muita coisa avançada, é antes da beta, cara, é uma alfa. E por ser uma versão alfa ainda, não tem muita coisa para a gente fazer. A gente não pode pegar novos dinossauros, não podemos avançar no jogo. Só podemos apenas observar e ver como está indo esse projeto e como ele está avançando bastante. A gente consegue ver o dinossauro na sua jaula, que é o Triceratops. A gente consegue ver também a parte principal, né cara? A parte da frente do parque, junto com o portão, as docas. E por enquanto é só isso. Mas eu tenho certeza que quanto mais eles forem avançando aí, colocando mais coisas aí nesse mapa, nesse jogo. Eles vão continuar liberando as versões atualizadas para a gente ver e acompanhar o projeto. E se vocês querem acompanhar esse projeto também, pessoal, eu recomendo muito que vocês se inscrevam no canal deles. Porque de vez em quando eles fazem umas lives aí no canal para interagir com o público enquanto estão construindo o jogo. Sim, mano, eles fazem lives construindo o jogo ao vivo. É muito legal, é muito top. Pena que eles são gringos, né? Mas eu acho que dá para vocês entenderem o que está acontecendo ali. Vale a pena, cara. É uma experiência legal só de ver ali o cara produzindo o jogo ao vivo. Mas, pessoal, por enquanto são essas as notícias. Eu vou ficar ligado também no canal dele, assim como no canal do Goji também. Eu espero que o Goji volte ou então faça parceria com esses caras aí para finalmente sair esse Jurassic Park Builder Remake, beleza? Eu espero que esse projeto funcione. Eu espero que o jogo saia. E eu espero que até o final do ano a gente já tenha uma versão beta jogável, beleza? Muito obrigado a todos que assistiram. E eu vou ficando por aqui. Então, valeu. Falou. E fui!